Pessoal, quero propor aqui um amplo boicote ao Itaú, uma campanha total, extremamente ampla de boicote ao Itaú. Ou seja, se você está vendo esse vídeo e você tem conta no Itaú, cancele a sua conta e abra em outro banco. Você pode abrir, por exemplo, no Bradesco. Não, eu não estou fazendo propaganda no Bradesco, eu só estou dando uma alternativa para quem reclama. Ah, você propõe o boicote, mas não propõe a alternativa. Abra uma digiconta no Bradesco, você não vai pagar DOC, não vai pagar TED, você vai operar só pela internet ou meios eletrônicos e não vai ter essas tarifas de DOC e TED que podem interagir com qualquer outro banco. Perfeito. Aí você vai perguntar, mas você não está fundamentando por que você está propondo esse boicote simples. Acabei de receber uma ligação da ouvidoria dizendo que minha conta será encerrada, minha conta do Itaú. A conta e conta que eu tinha aberto. Quem viu o último vídeo viu o que eles faziam. Me bloquearam várias vezes, depois que eu fiz o vídeo me bloquearam mais duas vezes e as pessoas me perguntam, por que você não tinha cancelado logo essa conta? Porque eu fazia muitas vendas de Bitcoin através do Itaú. O que me leva à conclusão de que o verdadeiro culpado por isso tudo são vocês que compram através do Itaú. Eu não estou contra vocês como pessoa. Eu estou dizendo que o fato de vocês terem escolhido o Itaú faz com que o mercado tente se adaptar a essa escolha. Ou seja, o Itaú é o maior banco privado do Brasil. Então a gente tenta facilitar para vocês. Não só eu, os corretores, etc. Mas aí o que o Itaú faz? Não. Você não pode usar o Itaú para movimentar Bitcoin ou negociar Bitcoin. Você não pode fazer isso. Porque o banco é burro. Em vez do banco entender que a gente está em uma fase de transição para o Bitcoin ser aderido, não. Ele simplesmente tem pavor do Bitcoin. O Bitcoin é o pior pesadelo para os bancos. E aí ele rejeita todo e qualquer cliente que movimente Bitcoin. É simplesmente isso. Eles não vão falar que é esse motivo, mas o motivo é esse. Está claríssimo. Todas as contas, ou a maioria das contas das principais corretoras que lidam com Bitcoin, todas as contas do Itaú foram canceladas, encerradas pelo famigerado, entre aspas, desinteresse comercial. É isso. E deixar claro, eu defendo o direito do banco rejeitar clientes. Ele tem direito de fazer isso, assim como eu tenho direito de rejeitar um banco. Só que eu também tenho direito de divulgar o que o banco está fazendo. Até aí é algo completamente voluntário, não agressivo. Por isso que eu proponho o boicote, que é uma solução, boicote social. Uma solução não violenta contra o banco. O Itaú só vai mudar de política quando eles perderem muitos clientes. Eles podem, por enquanto eles estão um pouco se lixando. O maior banco privado do Brasil, estou nadando em dinheiro e acabou. Se a maioria das pessoas saírem do Itaú, aí eles vão repensar se o Itaú fosse um banco pequeno. Você acha que eles iam ficar rejeitando clientes? Claro que não. Então é muita burrice, né? E pelo menos até agora o Bradesco nunca fez isso comigo, nunca me ligou, nunca bloqueou a minha conta. Como eu falei no outro vídeo, procura aí, código 408. Se você estiver viajando, dependendo do cartão do Itaú, como é que você vai pagar uma conta e se bloquear a sua conta? E ainda a culpa é sua. A culpa é sua por usar uma conta do jeito que você quer usar? Então você não tem liberdade de usar? Você não pode fazer nada. Então ele só quer o quê? Ele quer o cliente ideal para o banco. Ele quer que você bote dinheiro lá e não mexa, para ele ficar ganhando em cima. É claro que ele quer isso. Só que você não usa banco para isso, você usa banco para movimentar o seu dinheiro. Sem contar o cansaço que ele te dá. Quando você vai abrir a conta, o que eles fazem? Ah, você tem que ir no caixa eletrônico para ativar, para desbloquear o acesso à internet. Você acabou de chegar em casa. Você tem que voltar no caixa eletrônico. Se for longe, se vira. Aí chegou, tem que ir de novo no caixa eletrônico para desbloquear o e-token por SMS. Aí finalmente você vai conseguir usar o e-token pelo aplicativo. Então assim, um lixo. Uma hora da manhã, sei lá, de madrugada, eles bloqueiam o acesso à internet. Você fica limitado ali, porque está fazendo a maldita manutenção diária. Então assim, nem tecnicamente não dá para elogiar o e-token. É um lixo. Eu não sei como eles são o maior banco privado do Brasil. Quer dizer, depois que teve a fusão com o Unibanco, só se é por isso. Mas enfim, eu estou aqui fazendo propaganda do Bradesco? Não. Eu só estou relatando um fato. Eu tenho conta no Bradesco, movimento o mesmo tanto que eu movimentei no Itaú, só que o Bradesco não me bloqueou e não mexeu o saco. E o Itaú sim, a ponto de encerrar minha conta. Então por quê? Então é isso. Conclusão. Eu vou perder vendas com Bitcoin? Porque eu não vou vender para quem tem Itaú? Quem tem Itaú vai preferir comprar de quem tem Itaú? Vou perder? Vou perder. Entendeu? Então é por isso que eu estou sugerindo. Cancela essa merda e abra em outro banco. Você que sabe, você é livre. Eu não posso te obrigar. Eu estou propondo, estou fazendo uma proposta. Se você ficar convencido que esse banco é realmente um lixo, você sai desse banco que acabou. Se esse vídeo se tornasse viral e muita gente saísse do Itaú, ótimo. Aí foi a melhor resposta que eu poderia ter dado desse banco. Uma merda total. Porque para o Itaú, o cliente é um lixo. É lixo. É coisa que é descartável. Então eles não estão interessados em você. Eles não querem saber. Ah, mas é uma relação comercial, uma relação fria mesmo. Não tem problema que fosse fria contanto que fosse pelo menos honesta e sincera no sentido de que, sim, eles querem o meu dinheiro, mas, sim, as regras são essas e acabou. Agora não. Fica essa frescurinha, bloqueia, não sei o que, dá uma desculpinha, bloqueia de novo até o dia que encerrar. Não era mais fácil não deixar eu criar a conta logo no início? Mas já chega e fala assim, ah, não. Então faz uma pergunta. Você mexe com o Bitcoin? Sim, então você não pode criar a conta. Acabou. Você evita o estresse. Ah, não. Mas aí vai entrar a Código de Defesa do Constitucidor, vai entrar um monte de bosta junto. Enfim, é o que o banco apoia. Não foi o Itaú que apoiou a Marina. E a história lá do Itaú BMG, que apoiava o Mensalão. Então tem um monte de rolo. Só que isso eles não olham. Eles vão alegar que vão combater corrupção punindo lá os pequenos clientes, os coitados dos clientes. Agora eles lá dentro não. Então vai para a puta que eu pari o Itaú. Então, vamos lá.